Então você quer saber como espionar os anúncios dos seus concorrentes no TikTok Ads ou ter mais ideias para os seus anúncios? Então assista esse vídeo até o final. O meu nome é Tainara, eu trabalho com marketing digital. Recentemente entrei para a equipe do Negócios em Mente, então cada vez mais eu vou aparecer aqui para te ajudar. Não é novidade que o TikTok é um fenômeno, tendo a rede social do momento contando com mais de 1 bilhão de usuários. Porém, é novidade que recentemente o TikTok liberou os anúncios para o Brasil. Aliás, se você ainda não sabe como funciona, nós gravamos vários vídeos com tutoriais completos na semana do TikTok aqui no Negócios em Mente, o link está aqui na descrição, onde ensinamos tudo o que você precisa saber para começar a anunciar no TikTok. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a olhar os vídeos dos seus concorrentes no TikTok passo a passo para assim você ter mais inspiração na hora de fazer os seus anúncios. E assim, realmente usem só de inspiração, não copiem e sejam autênticos. Em relação ao formato do TikTok Ads, é muito diferente do Facebook Ads e já começa realmente no formato, porque apesar de no TikTok você conseguir subir imagens como anúncios, o ideal realmente é você colocar vídeos, justamente por ser a forma como os usuários do TikTok estão acostumados a ver na plataforma. E além disso, precisa ser algo que envolva alguma das características do TikTok, como por exemplo humor, curiosidade e até conhecimento. Bom, então eu vou compartilhar a tela do notebook aqui com vocês e vou mostrar uma ferramenta que aliás é do próprio TikTok e que o link vai estar aqui na descrição também. E o bom é que você consegue ver justamente os vídeos e anúncios que estão bombando. E assim você consegue ter uma ideia dos anúncios que estão funcionando na plataforma. Ah, e aproveitando, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você está gostando, se inscreva no canal, porque isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Então vamos lá. Conforme eu comentei, o link está na descrição. Eu já vou comentar sobre o Trend Discovery, mas primeiro a gente vai ver os anúncios. Na plataforma está em inglês e você não consegue alterar aqui nos idiomas para português, mas o que você pode fazer é clicar com o botão direito do mouse e traduzir para português, se ficar mais fácil para você dessa forma, né? Então vamos lá. Aqui você consegue filtrar por região, por exemplo, você pode filtrar, já vamos colocar aqui o filtro de Brasil. Você consegue selecionar a característica, né? Como por exemplo, vestuário e acessórios, eletrodomésticos, aplicativos, bebês, crianças, enfim, envolvendo maternidade, beleza, serviços, comércio eletrônico, educação, serviços financeiros, jogos. Tem muitas opções aqui. E o bom é que ele já mostra também do lado a quantidade. Então se você não sabe qual produto anunciar, aqui você já consegue ter uma ideia de qual tem menos concorrência, como por exemplo, vestuário e acessório já tem 295, enquanto envolvendo maternidade tem só 10. Outros filtros que você consegue fazer também é através do objetivo da campanha, como por exemplo, instalação de aplicativo, conversões, geração de leads, alcançar, tráfego, exibição de vídeo. Então você consegue ordenar aqui como que eles vão aparecer, inclusive por engajamento, por views, enfim. Aqui você também consegue selecionar pelos últimos 7 dias ou últimos 30 dias, além de que você também consegue fazer uma pesquisa aqui, ó. Você clica na lupinha e aí você consegue filtrar por anunciante ou por palavras-chave. Então por exemplo, vamos supor que você é algum concorrente da Nike, você pode colocar aqui arroba Nike e já vai aparecer aqui os anúncios que a Nike fez, como por exemplo, esses aqui. Só cuida na hora de filtrar pelo país, porque por exemplo, se você filtra por Brasil, a Nike não fez nenhum anúncio ainda, então não vai aparecer. Então o ideal é você, quando for colocar o arroba, tirar aquele filtro da região, tá bom? Então vamos lá. Aqui você consegue ter várias informações, como por exemplo, quem é o anunciante, a região, qual que é ali a categoria, qual que foi o objetivo da campanha, a duração, o formato, palavras-chave. Se você passar o mouse em cima, ó, já vai aparecer as palavras-chave utilizadas, além de quantos likes teve, comentários. Aqui provavelmente tá zero, porque no momento em que ele configurou, ele desabilitou a opção de comentários. Inclusive no nosso vídeo ensinando como anunciar no TikTok Ads, a gente também dá essa dica de desabilitar a opção de comentários. E aqui, ações, compartilhamentos. Outra coisa legal é que aqui embaixo ele mostra a taxa de cliques. Ele mostra por segundo e também o segundo que teve mais cliques. Além disso, ele também explica aqui que o CTR de um determinado segundo, ele é calculado segundo a quantidade de cliques que teve naquele segundo, dividido pela quantidade de espectadores. Além disso, você também consegue filtrar aqui para ver os dados dos últimos 30 dias ou dos 7 dias como estava antes. Para assistir o anúncio, você tem duas opções. Você pode clicar em cima e aí vai aparecer essa tela e você pode só dar um play aqui e já vai aparecer. Ou você pode só passar o mouse em cima aqui, ó, que também já vai aparecer o anúncio completo, ok? Bom, eu vou dar uma dica agora aqui de produtividade. Algo que você pode fazer para não precisar ficar toda hora vindo aqui ver os anúncios ou ficar tempo procurando um que você viu e gostou é você salvar esses anúncios e deixar ali em um arquivo seu para você consultar quando precisar, enfim, deixar de inspiração mesmo. Então o que você pode fazer é vir aqui, ó, em compartilhar e salvar o link e aí você pode colocar esse link em um documento Word ou enviar em um grupo de WhatsApp que só tem a você mesmo ou você pode baixar esse vídeo. Porém, não é possível baixar o vídeo através do próprio TikTok. A gente vai utilizar uma extensão do Google que é o vídeo Download Helper. O link também está aqui na descrição. Então a gente é só acessar o link, clicar aqui em adicionar ao Chrome, adicionar. E aí ele vai instalar aqui, é bem rapidinho e pronto. Então como que funciona? Eu já separei um outro vídeo aqui para a gente testar. Você vai selecionar aqui a extensão e vai baixar. Pronto. Ele já vai pedir para você renomear e pronto, seu vídeo já está baixado. Bem prático, bem fácil. E em relação ao criativo que mais vende no TikTok, o ideal é você utilizar um mostrando o produto. Mas não só mostrando o produto, você também pode narrar e incluir uma música de fundo. E se por algum motivo você não tiver acesso ao seu produto ou não conseguir comprar ele, enfim, você consegue pedir ao fornecedor que te envie um vídeo do produto e você pode incluir ali uma narração, uma música ou outras partes do vídeo. Para fazer essa edição, você não precisa de um aplicativo de terceiro. Você pode fazer direto no Ads Manager do TikTok Ads. A gente ensinou como usar o editor do TikTok no vídeo de como anunciar no TikTok Ads, que o link está aqui na descrição. É bem prático, bem intuitivo e bem fácil. Então depois você pode ir lá conferir também. Uma outra dica de como você pode fazer esses anúncios é você aproveitar as trendings. Ou seja, sabe quando você está lá assistindo o TikTok e tem uma semana que todo mundo está usando a mesma música, está fazendo a mesma dancinha? Ou tem alguma música ou fala, que é uma dublagem, e a pessoa conta algum fato, algum upgrade da vida dela, enfim. Você pode utilizar essas trendings para fazer a sua publicação, para fazer ali a sua propaganda. E o melhor é que pode ser de forma 100% orgânica. Ou seja, sem você gastar com anúncios. Somente aproveitando esses hype das trendings que tem no TikTok. Além disso, você também pode vir aqui no Trend Discovery, onde aqui você vai ver os vídeos que estão mais bombando no TikTok, para você usar de inspiração. E aí tanto para você usar nos anúncios, nos ads, ou até no orgânico. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, eu já estava vendo ele antes, ele bateu 44 milhões de visualizações e 4 milhões de likes. Então assim, é um vídeo que realmente bombou. E aqui tem várias outras opções, e você também consegue fazer um filtro, ok? Você também consegue ver pelas hashtags. E aqui uma dica, não vai fazer qualquer vídeo que não tem nada a ver com a hashtag e escrever ela na descrição do seu vídeo. Eu já testei e não funciona. Então o que você pode fazer é entrar nessas hashtags, ver como que eles estão fazendo o vídeo, e adaptar para o seu produto, para o seu comércio. Se você anunciar no TikTok Ads, tem muita chance de vender. Isso porque tem pouca concorrência, poucos anunciantes e muita audiência. Além de que o público não está saturado de anúncios, como por exemplo no Facebook Ads. É isso, eu espero ter te ajudado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho